O Flamengo vem logo atrás. Autorização de Valkir Pimentel e começa o jogo. Primeira participação de Leandro. Primeira falta cometida pelo time do Botafogo. Está jogando errado o Leandro. Virandinha domina para o Botafogo. Sai da marcação de Vitor. Arrisca a jogada pelo meio. A chance. Primeira bola batida. Gol batida para fora. No primeiro bom ataque do Botafogo, com menos de 30 segundos neste primeiro tempo. Começa bem o jogo. Aí, Leandro. Vitor. Essa série jogando pela direita, o time do Flamengo vem buscar jogo Lico. Andrade. Toca a bola ainda no seu campo de defesa, Marinho. Adilho. Figueiredo. De novo Andrade. O Flamengo ainda não passou o meio campo. Leandro. Agora sim. Alemão chega na marcação. Vitor devolução. Andrade faz o corte. Alemão. A disputa da jogada com Lico. Melhor para Alemão. Bola de Josimar. Daí é Osvaldo. Mendonça pede calma e pede a bola a seu lado. Trabalhou com Heraldo. Aí, Perival. Também foi dúvida para esse jogo, como já disse o repórter Ricardo Menezes. Geraldo partiu pela direita, como ele gosta. Na velocidade para cima de Júnior, na cobertura de Marinho. E o bandeira amarela, José Maria Brandão, dando apenas lateral para o Flamengo. Adilho. Primeira participação de Zico, transando na boa com Adilho. Andrade. Ajeita Leandro. Lico. Encara a marcação de Josimar. Joga com Zico. Osvaldo é quem faz a marcação, toma dele. Josimar. Zico chega para marcar. Fica difícil a saída para o lateral do Botafogo. Ele bate em cima de Zico. Perto consegue o tiro de meta para o goleiro Luiz Carlos. Dois minutos e trinta no primeiro tempo. A primeira participação do comentarista da Rede Globo, Márcio Guedes. E a partida começa como a gente espera. Com muita emoção, muita movimentação. O Botafogo tentando impor seu estilo de garra, de velocidade. De um ótimo momento de preparação física. E da revelação de uma nova geração. Josimar, que vem agora. O alemão também. E é uma equipe que pode, inclusive, enfrentar o Flamengo quase com igualdade de condições. Pela fase que o Flamengo vive. Embora quase completa, apenas sem o Moza e sem o Tita. E com o toque de bola superior. Uma equipe muito melhor e mais experiente. Recuperação do Júnior. Marinho sai jogando, sai jogando mal. Chega Mendonça. Bateu direto para o gol. Direto para fora por sobre o gol de Cantarelli. Aí, número 10. Mendonça. Do Botafogo. Se teve a boa oportunidade na perna esquerda. É, e sob o ponto de vista tático, o Botafogo, se for inteligente, vai atuar com cautela, procurando os lançamentos longos para exatamente a velocidade do Mirandinha pela esquerda e do Geraldo pela direita. Tem este em cima do Júnior, que não está bem fisicamente e ainda tem compromisso constante com o apoio. Aliás, essa foi a grande discussão da semana. A jogada secreta do Zé Mário. Ele dizia ser secreto. O Carpejane sabia o que era. Bola nas costas dos laterais. E dizia mais o Carpejane. Todo mundo que vai jogar nas costas dos laterais do Flamengo. O Flamengo ganha sempre. Mais uma polêmica em torno do jogo. Aí o Andrade. Zico. Mas boa jogada, mas recebe falta na entrada por baixo de Abel. Saiu da área e Abel cometeu a falta em cima do Zico. A primeira oportunidade para o Flamengo em cobrança de falta. Quatro minutos do primeiro tempo, zero a zero no Maracanã. Aí o Balqueiro Pimentel fica junto com o Zico, conversa com ele. Você tem a ideia geral da posição da cobrança da falta e aí a preocupação do Luiz Carlos. Zico na cobrança. Também próxima bola, Júnior, barreira de cinco jogadores do Botafogo. Autoriza o Balqueiro Pimentel. Leva perigo. Zico e Júnior para a cobrança. Partiu o Zico, pé direito, bateu forte de Luiz Carlos. Caiu na boa, ficou com ela. Aí jogando com o Geraldo. Alemão recebe. Lateral esquerdo, Josimar. Outra vez, Alemão. Mendonça. Tentativa do Botafogo. Cruzamento fica no corte de Marinho. Capava bem pela direita do Geraldo. Começou a chover. Todo mundo pedia que não chovesse no domingo. Acho que a coisa ficou marcada. Começou o jogo, começou a chuva. Cinco minutos e trinta. Primeiro tempo, zero a zero. Esporte a vida. Rede Globo de televisão. Aí o Flamengo ainda na armação no seu campo de defesa. Trabalha Andrade. Deixa com o Vitor. Leandro já está à frente e recebe livre de marcação. Tem Lico pela direita, Vitor pelo meio. Primeiro Lico. A chance de devolução com Leandro na boa. Posição legal. Zico aguarda o cruzamento. Olha o Flamengo chegando. Abel subiu bem para fazer o corte de cabeça. Josimar. Mas ótima abertura para Geraldo. Partiu. Ponto na velocidade pela direita. Nunes partiu atrás dele. Ainda Geraldo. Ainda levando a marcação de Nunes. Erivaldo. Vai na boa, Perivaldo. Bateu o passe de perna esquerda. Mas bateu para agora. 6 e 30. Primeiro tempo, o jogo é bom, Márcio. O Botafogo sempre lançando o Geraldo como se esperava. E há um certo descuido na sua marcação. Ele é muito veloz, muito hábil. Precisa apenas ceder o lançamento para o companheiro. Em vez de tentar com tanto individualismo. E o Botafogo um pouco mais perigoso. Porque tem espaço. E o Clamengo insistindo com o Zico. Que é até de uma marcação ali dupla. E tripa com o Abel na sobra. E o Osvaldo sempre bem perto. Lateral Flamengo é Estaliandro. Vem buscar o jogo Figueiredo. Andrade. Vitor Adilho aparece a seu lado. Ele já tem a jogada com Adilho. Andrade. Volta todo para o seu campo de defesa do time do Botafogo. De novo Adilho. Lico. Mano a mano com o Josimar. Trabalha bem atrás com Andrade. Zico na área. Nunes mais aberto. Lançamento é para Nunes. Dificuldades no domínio com o Nunes. Perde espaço. Volta com o Júnior. Marinho. Arrisca o lance individual. Tocou bem a frente para Zico. Bateu de perna esquerda na mirada. Estava marcado por Heraldo. A bola saiu ferrada por sobre o gol do Luiz Carlos. Bom momento do Flamengo. Na boa. Bola enfiada de Marinho para Zico. E o Zico parece que sentiu a perna aí. Deixou o lance bancando. A repetição do lance. Quando ele girou de perna esquerda. Aquele chupou de perna esquerda e sentiu a perna direita. Aí vem o Flamengo de novo. Zico não foi na bola. Está sentindo a perna Zico. A frente de Nunes o recuo de bola para Luiz Carlos. Preocupado do departamento médico do Flamengo. O doutor Célio Coteca e o massagista Isaías vão agora para a beira do gramado. Esperar um sinal do Zico ali para que possa ser acendido. A impressão que dá é que houve uma pancada. Ele chutou com a perna esquerda. A perna do apoio era a direita. Foi onde o Heraldo chegou. Deve ter dado uma pancada na perna do Zico. Bota fogo vai o ataque com o Josimar. 8h45 no primeiro tempo. O bom clássico do Maracanã. 0x0. Chega Bonito para fazer o corte Júnior. Sai jogando com Adilho. Aí rapidamente de primeiro Andrade. Leandro. Tocou mal na bola. Cortou Josimar. Partiu. Parte atrás dele Lico. Leva vantagem na velocidade. Josimar adiantou demais. Chegou Figueiredo na cobertura. Chega com calma. Deixa a jogada com o Lico. Antes de Mirandinha ele consegue o toque para Vitor. Andrade. Mas está bem Zico. Recebe. Ação bem que já faz o lançamento certo para Vitor. Tentou o contato com o Nunes e estava distraído. Alemão chega e recua para Luiz Carlos. Botafogo por enquanto supera suas deficiências individuais com muita correria. Marcação por pressão no campo do adversário. Defendendo-se com 9 a 10 anos e atacando também com vários jogadores. Não sei se vai aguentar esse ritmo até o fim. A tentativa de Mirandinha pelo meio. De qualquer maneira chega o Marinho, bate forte na bola e segue o lateral. Se não der para o Zico continuar, a opção que Carpegiani tem no banco é Peu para entrar no time do Flamengo. Perivaldo recebe. Tem Geraldo mais atrás. Alemão no meio. Recebe Geraldo. O primeiro combate é do Adílio. Ele tenta o cruzamento para a área, cantar ele não foi. Leandro, antes de Mirandinha. Bateu na bola, jogou para fora. O Té fechava por lá, o Leandro botou para o escanteio. O Geraldo vem lá do lado direito para cá, para a fronteira esquerda para fazer a cobrança. Aperta o Botafogo a 10h35 nesse primeiro tempo. Aí o Cantarelli junto dele e o Mirandinha. Chega por lá também Perivaldo. O Heraldo foi para a área. Chance do zagueiro do Botafogo foi mais esperto, tomou Adílio. Insistiu no lance Mendonça. A chance com o Geraldo, ele acaba perdendo a bola só era com o Zico. Adílio. Mas tem a fita em cima de Geraldo, leva vantagem na pauta. Toque no meio para Lico. Consegue bom domínio, tem Muniz à sua direita. Júnior pelo meio, Adílio partiu na esquerda. Toque de Júnior para Zico. Tentativa de enfiada de bola para Adílio. Até que Abel chega e recua para Luiz Carlos. 11 minutos no primeiro tempo, 0 a 0. O esporte é vida. Rede Globo de televisão. Aí o Botafogo chegando ao Alemão. Chega bem para fazer o corte Andrade. Lico. Zico. Toque rápido no combate do Abel. Outra vez Zico recebendo de Lico. Vitor. Fecha com o Nunes que pouco participou do jogo. Andrade. Partiu à frente o Nunes, bateu direto o Andrade. Soltou o Luiz Carlos. Olha o Nunes. Bateu na rede. Pelo lado de fora, tino de meta. Soltou a bomba o Andrade. O Luiz Carlos não conseguiu segurar. E deu muita sorte o Botafogo. Porque quando o Nunes chegou, ele já chegou totalmente sem ângulo. E o capitão Abel agora dá uma branca em todo o meio de campo que o Botafogo. Que deixou o Andrade chutar à vontade ali, né? Na entrada da grande área. É, Ricardo. É aquele problema. O Botafogo avança. No último ataque foi com 6 ou 7 jogadores. E na volta ficou difícil. Mas a partida é emocionante pelas características táticas do Botafogo. Pela raça, pela velocidade desenfreada de jogo. E pela categoria do contra-golpe do Flamengo. Muito bom o jogo. Muito bom também o corte de Marinho. Lateral para o Botafogo para Perivaldo. Osvaldo um pouco mais à frente. Trançamento até, corta a Figueiredo. Vem Vitor. Busca o trabalho de Zico. Entrou a jogada bonita em cima de Osvaldo. Cortou Osvaldo. Mendonça e Alemão. Abel. Quando o Geraldo sentou, domina a bola saiu. É lateral, Flamengo. E aí, Júnior. Andrade. Trabalhou com o Nunes, bateu mal na bola, voltou com o Andrade. Apenas ajeitou para o Marinho. De primeira com o Vitor. Tem Nunes à sua direita. Mas à direita, Nunes sem Leandro. Aí o trabalho de Leandro. Lico partiu livre pela ponta. Josimar deu muito espaço. Cinco do Flamengo aguardando o cruzamento. Veio por baixo. Antes de Nunes, o corte de Osvaldo. Andrade insiste com o Vitor. Gira para a área. Bem feito o corte. Parte Alemão. Lançamento de Mendonça para a velocidade de Geraldo pela direita. Cantarelli deixou a área. Deixou precipitado. Geraldo chegou para cruzar. Chegou junto com ele, Júnior. E o Júnior dá uma bronca no Cantarelli. Que realmente não tinha nada que sair. Para ir batalhar essa bola na linha de lado. Gol descanteio para o Botafogo. 14h40. Bola na área do Flamengo. Lico ameaça o corte. Quem fechou foi Andrade. A sombra de Josimar bateu forte e mal. Só tiro de meta para o Flamengo. 0x0 no primeiro tempo. Esporte é vida. Rede Globo de televisão. Ameaçou não bateu o Cantarelli. Ele tenta o contato com o Lico. Chegou fácil antes do Josimar. Deixou com o Leandro. Vitor. Adilho parte pelo meio. Ela trocou a posição com o Nunes. Está lá na ponta esquerda. Leandro. Vitor. Júnior no apoio. Nunes de ponta esquerda. Perivaldo sai para o combate. Zico aguarda o cruzamento na área. Ela vem para Zico. Adel no corte. E a falta é cometida pelo Andrade. Em cima do pé quando ele veio buscar a bola no campo de defesa do Botafogo. Esse é alemão. Josimar. Lico fica à sua frente. O recuo para Heraldo. É a vez do Flamengo voltar todo no meio campo para trás. Mirandinha. Partiu pelo meio. Na velocidade. Chegou na marcação de Vitor que deixa com o Lico. Outra vez Vitor. Não quis deixar com o Andrade. Partiu com ela. E agora é obrigado a recuar o Andrade. Zico. Abertura na esquerda. Nunes. Ajeitou no peito e vai partir. Para cima de Perivaldo. Júnior serve de opção e recebe. Linda a pinta de Júnior no cruzamento para a área. Abel de novo no corte. Ainda a jogada do Flamengo. Andrade. Leandro no apoio. Transando a jogada com o Lico pela direita. Ele e a marcação de Josimar. Adílio parte. Ele faz a pinta. Trabalha com o Leandro. Lindo lanche. Cruzamento para a área. De graça para Heraldo dominar. Pensou saindo jogando. Quis fazer mais do que sabe. Perdeu o lance. Adílio. Fez a pinta. Se atrapalhou. A sobra de Leandro. Vai bater. Bate forte. Passa por Adílio. Passa por Abel. E vai para fora. Dois problemas em cada ataque. Quanto a fogo, o excesso de individualismo com o Mirandinho e com o Geraldo. O Flamengo, às vezes, exagera concentrando as jogadas pelo meio. Pode tentar a ponta direita porque o Josimar não recebe uma boa cobertura. E o Leandro sempre faz companhia ao Lico. Bate forte à frente do Luiz Carlos. A parada é de Júnior e Geraldo. Primeiro corte foi do Marinho. Perivaldo partiu no ataque. Primeiro combate é do Andrade. Chega Júnior. Andrade veio por trás e cometeu a pauta. Leva perigo contra o Flamengo. Aí o Perivaldo por lá também. O Vitor. Chegando o Mendonça. Passando Adílio. Qualquer experimentar o pede. Perivaldo aguarde a autorização. E o Cantarelli preocupado na formação da barreira. E o Abel está na área do Flamengo. Foi para a área o Abel e leva a marcação do Marinho. Aí você vê a barreira do Flamengo com três jogadores. 18 e 40, primeiro tempo. Momento de perigo contra o Flamengo. A cobrança é de Perivaldo. Abel aguarde o cruzamento. Tentou bater direto com o Perivaldo. E aí fez isso aí. Vamos chegando a 19 minutos no primeiro tempo no 0 a 0 de Flamengo e Botafogo. Esporte é vida. Rede Globo de televisão. Bate muito mal na bola Cantarelli. Leandro se esforça, mas não evita a saída de bola pela linha de lá. Lateral, Botafogo no ataque. Aí o garoto Josimar. Mendonça recebe. Alemão. Essa é a inversão de jogada para Perivaldo. A marcação é do Adílio. E ela fica no corte do próprio Adílio. Júnior. Adílio pede o toque de bola para Nunes. Júnior seguiu no lance. Entrou duro. Colocando a sola à frente. O Valkyrie marcou. Parou o jogo. E o Geraldo ficou no chão. Os jogadores do Botafogo estão reclamando do Júnior. Aí fica o ponta Geraldo. O Adel chega por lá. De xerife. Para conferir. É, o Júnior sentiu o lance. Deixou ali a perna. E quem levou a pior foi o Geraldo. Setor, inclusive, tumultuado. Porque o Júnior se esforça. Mas sempre deixa o corredor para o Geraldo atacar. O Perivaldo não está bem. Enfim, é um setor tumultuado do jogo. E esse lado esquerdo. Tudo bem com o Geraldo? Vamos ver a marcação do Valkyrie Pimentel. O Líder Toledo sai lá com o ponta do Botafogo. Vai ser acendido fora de campo. E o Valkyrie marcou a pauta. Favorável ao Clamengo. Lico. Júnior. Lico deixando passar para Andrade. Tem mais espaço para o trabalho. Aí a jogada com o Vitor. Lico está livre pela ponta direita. Recebe e já chega a Josimar. Fica difícil a pinta. O alemão chega bem para fazer o corte antes da recepção de bola de Vitor. Aí a velocidade. Como o Mirandinha gosta. Marcado por Figueiredo. Leandro na cobertura. Bom cruzamento. O Cantarelli só olhou. Tem ninguém na área. Só tiro de meta para o Flamengo. É uma jogada que mostra bem o maior erro do Botafogo no ataque. Mirandinha tem velocidade, tem drible. Mas não olha o jogo. E os seus companheiros em alguns momentos também não acompanham a sua correria. É difícil acompanhar a correria do Mirandinha, né? Pergunta ou lateral tem que marcá-lo? Aí o Botafogo de novo. Agora pela direita, Geraldo. Júnior fica no combate. Marinho chega na cobertura. Bom cruzamento. Figueiredo. Pate na bola. Cantarelli cai na boa. Fica com ela. Aí começar de novo o Flamengo. Começa com o Vitor. Passe mal feito. Mendonça, Osvaldo mais atrás. Geraldo. Josimar. Lix fica distante. Geraldo. Boa devolução a Josimar. A marcação é de Leandro. Eu gostei de vontade, mas deu de graça pro Vitor. E o Valquírio Pimentel, marcando a falta de Vitor em cima de Josimar. Tomara muito na cobrança o lateral do Botafogo. Lançamento mal feito. Lançamento mal feito, corta o Vitor. É, virou bonito, pegou mais na cobrança pra fora. Cheio de estilo. Vitor e Leandro. É o Flamengo que sai jogando outra vez. Zico. E o Flamengo que sai jogando. O Flamengo que sai jogando. Aí o que ele gosta de fazer, o lançamento para Geraldo, que explode na velocidade pela direita. Melhor que ele, Marinho. E quer o Flamengo no ataque, Nunes, Júnior. Lico solto. Tenta dar velocidade ao ataque, Nunes, de novo Lico. Chega Josimar, ele procede bem a bola e acaba recebendo a falta do lateral do Botafogo. Vitor. Mais uma vez pelo meio vai o time do Flamengo, Zico. Ótima tabela com o Vitor, tentou a pinta, antes Josimar fez o corte. Oswaldo. Júnior, mas já era marcada a falta do Figueiredo. Aí vem o Botafogo de novo pela direita. Mendonça. Aí o Geraldo. Lançamento na área. Leandro passou. Não achou nada. A sobra do Cantarelli. Sutil do Andrade para Lico. Outro passo mal feito, corta Alemão. Oswaldo. Josimar. Deu duro em cima dele, Lico. Oswaldo. Outra vez, Oswaldo. Oswaldo. Abel e Geraldo. Primeiro Oswaldo. Depois Perivaldo. Toque por baixo com o Geraldo. Oswaldo. Geraldo de novo. Evitando a saída de bola, tem a chance do cruzamento. Té e Mirandinha aguardando. Ele busca o trabalho com o Mendonça. Bonito toque de calcanhar. Lico quando tentava o corte. Foi empurrado para o Alemão. O Valkyrie marcou a falta. Aí vem o Flamengo-Andrade. Padilho. O Flamengo não chega com a constância de outros jogos. A torcida já começa a vaiar aos 26 minutos do primeiro tempo. Lico. Bom toque achando o Zico. Fica muito marcado por Alemão e por Geraldo. Quando ele senta o lançamento, ela bate em Mendonça. Alemão. Mendonça abrindo para Geraldo. Partindo pelo meio. Bom toque para Mendonça. Levantagem. Tenta o contato pela direita com o Té. Ele e Figueiredo na marcação. Ainda o Té. Duro no combate Figueiredo. Na bola. Último toque do jogador do Flamengo. Lateral para o Botafogo. Vamos chegando aos 27 minutos do primeiro tempo. Ainda temos de single, 0 a 0. Mendonça aparece. Bola roubada com facilidade, Zico. Vitor passou, recebeu o atilho, partiu pela esquerda. A jogada é com ele. Quando ele tentou botar na frente para correr atrás, bateu de canela. Perdeu o controle lateral. Esporte é vida. Rede Globo de Televisão. Olha o cruzamento na área. Cantarelli para fazer a defesa. Aí está o Lico. Leandro. Sensativa de trabalho no meio com o Vitor. Deu de graça para o Mendonça. Esse é Mirandinha. Outra vez, Mendonça. Tento contato com o Mirandinha. Bate muito forte na bola. E aí é só atirar. A partida continua muito boa e até curiosa. Se o Botafogo conseguir até o fim manter 100 km por hora e chegando sempre antes, pode equilibrar e até jogar com vantagem diante de um Flamengo, cuja forma física, especialmente no segundo tempo, cai. Agora, se o Botafogo não aguentar, não resistir, aí o Flamengo pode amantar a bola e usar a sua maior categoria. Lindo da jogada de Vitor, só que ele adiantou um pouquinho. O Adel chegou antes dele. Faz uma boa partida o Adel. Está aí jogando bonito, num toque sutil, por sobre o líquido. Os Osimar perdeu tempo. O Heraldo, Abel. E aí começa tudo de novo. Bate à frente buscando o Té. Levou vantagem no toque em cima do Marinho, mas a sobra do Figueiredo. Júnior. Lançamento cumprido para Adilho. Quis ser mais esperto que o Abel. O Abel foi mais esperto que ele cortou. Geraldo. Aí o Fácil na primeira bola em cima de Júnior. Olha o cruzamento. Fechou a Mirandinha. Com ele, Leandro. Taca na bola, Leandro. Tira de Mirandinha. A bola não saiu, não. Bateu na linha e voltou. E o Leandro apela. Faz a falta em cima de Mirandinha. O Leandro que está voltando hoje ao time do Flamengo. Ele há três jogos estava fora do time por causa de um estiramento muscular. Não jogou contra o Volta Redonda. Não foi aos Estados Unidos a partida de despedida do Carlos Alberto Torres e não jogou sábado passado aqui no Maracanã. E está sentindo ali a perna esquerda. Exato. Preocupado o Cantarelli. Abel foi para a área. Bola batida fechada. Bom corte de Andrade. Novo lançamento para a área do Flamengo. Figueiredo tenta o corte. Chega Júnior. Tira da área de qualquer maneira. Josimar. Botafogo é todo ataque. O que é perigoso para o Botafogo. Vai o Heraldo. Vai na vontade. Na saúde. Alemão. Recuo de bola para Josimar. Trabalha no campo de ataque. O time do Botafogo. Boa jogada de Josimar. Deu duro em cima dele. Lico. Chega Andrade. Recupera para o Flamengo. Pode partir o contra-ataque perigoso. Começa pelo meio com o Zico. Lançamento rápido na esquerda para Adilho. Aí o Flamengo vai para o Nogosta. Toque rápido. Indo à frente. Aí enfiada de bola para o Zico. Ajeitou. Bateu. Gol. Zico. Número 10. Zico aos 30 minutos. 50 segundos. Nesse primeiro tempo. Deu para sentir o desenvolvimento do lance. Para dizer. O Botafogo vai todo à frente. Isso é perigoso para ele. Partiu contra-ataque do Flamengo. Bola com o Zico. E aí não tem erro. 1 para o Flamengo. 0 para o Botafogo. Décimo sexto gol de Zico no Campeonato Carioca. Ele que é o artilheiro do futebol carioca na temporada de 1982. E o Botafogo fugiu por alguns momentos do seu padrão Tato. Quase sem querer. Por causa da velocidade. O que chegava mais de cima e empurrou o Flamengo para o seu meio campo. Estava até melhor o Botafogo no momento. Mas no contra-ataque tinha espaço e tinha categoria de jogador como o Zico. Agora o Botafogo tem que se cuidar muito mais. Porque o Flamengo pode tranquilamente esperar que o seu adversário venha. E usar o Adilho e o Zico. Jogadores de melhor nível que sempre desequilibram. Vamos chegando a 32. No primeiro tempo. Botafogo acredita. Tem coragem e vai ao ataque. Mas o Andrade tomou de novo. Lico tenta organizar novo contra-ataque do Flamengo. Mas para a jogada. Zico e Leandro. Adilho já partiu lá pela esquerda do lançamento. É para ele. O impedimento está marcado. Só que o Botafogo levou vantagem no corte de Perivaldo. Um Flamengo. Era o Botafogo. Zico. Sempre Zico. Mirandinha. Boa jogada de Mirandinha em cima de Vitor. Mas o Valtino já paralisava o jogo. Ele deu o toque do Mirandinha no domínio da bola. Aí o Flamengo com o Nunes. Jogou todo o primeiro tempo na ponta esquerda. Agora vem curtir um pouquinho aqui pela direita. Zico. Nunes. Vitor. Andrade. O Flamengo fez o gol e passa a tocar a bola lentamente. Distando o melhor ritmo para ele, claro. Josimar. Heraldo chega na cobertura. Toca muito forte a escanteio. Escanteio favorece o Flamengo pela direita. Lico para a cobrança. Nunes. Adilho. Leandro e Zico na área. Sobrança é do Lico. O Leandro desistiu. Quem foi para a área foi Marinho. Luiz Carlos saiu do gol é dele. Esporte é vida. Rede Globo de televisão. Apesar de toda a velocidade do Geraldo não deu para ele chegar na bola. Júnior. Nunes ameaçou partida. Ele ameaçou lançar o Júnior. Nunes desistiu. Júnior também. Marinho. Tocando de cabeça com o Zico. Por elevação vai chegar fácil até Leandro. Lico. Sempre a marcação de Josimar. Ele volta com o Leandro. Tem Vitor livre a seu lado. Zico se mexe pedindo bola. Júnior partiu pela esquerda. O lançamento é para ele. Chegou na boa. Erivaldo na marcação. Lançamento na área muito forte. Aí o Josimar. Está jogando com o Alemão. Outra vez Josimar. Canta alegre no Maracanã. A torcida do Flamengo. Vitor. O Botafogo. O time de garoto. Sentiu um pouco de gol. O Flamengo toca a bola com mais tranquilidade. A torcida ganhou até confiança. E o jogo continua muito bom. E tem possibilidade de uma previsão. Apesar da vantagem do Flamengo. Mirandinha. Ótima jogada em cima de Vitor. Em cima de Andrade também. Adiantou demais. Marinho veio na saúde. Erivaldo. Lançamento na área. Marinho de novo na saúde. Novo corte. Galera gostou. Júnior veio por baixo. Erivaldo no domínio. Adiantou demais. Adilho. Júnior. Esqueceu a bola. Andrade corrige. Malquires já marcada a pauta. Flamengo parte na velocidade pela esquerda com Adilho. Achou seu espaço no jogo. Leandro foi pelo meio. Leandro foi pelo lançamento. E o Heraldo fez o corte. Insistiu o Leandro, mas levou vantagem ao Heraldo. E o Heraldo foi pelo lançamento. Renonça para Mirandinha. O jogo é bom. Primeiro combate é do Figueiredo. Aí Mirandinha. Passa muito mal. Corta Vitor. Figueiredo Zipo. Daí a Lico. Demora demais com a bola. Vitor deixando com o Zipo. Estamos chegando a 36 minutos. Primeiro tempo. 1 a 0. Flamengo. Gol marcado por Zipo. Adilho. Nunes partiu. A jogada é dele. A posição é legal. Lico fechou pelo meio. Bateu forte Nunes. Quer tentar o toque para trás. Bateu direto. O jogo é para fora. É só tiro de meta para o Botafogo. Esporte é vida. Rede Globo de televisão. Figue lá, Ricardo Menino. No lance anterior, os jogadores do Botafogo e o Túnel ficaram reclamando do Bandeira Vermelha porque ele não marcou a posição irregular do Nunes. E o Nunes fez o corte. Marinho chega contra a terra. Toca esperto na frente para Nunes. O Marinho seguiu. Você vê ele passando. Ele tem a opção do Adilho que encosta para receber e fazer a jogada de ponta. Tem ninguém na área para ele tentar o cruzamento. Zico. Lico. De novo Zico. Abertura para Leandro. Toca fácil na bola. Josimar da marcação. Ele insiste na jogada com o Lico, mas passa mal. E o Lico chega cometendo a falta em cima do Josimar. Aí o lateral do Botafogo. Alemão. 1 a 0 Flamengo aos 30 e 7 e 30 no primeiro tempo. O gol marcado por Zico a 31. 1 a 0 Flamengo aos 30 no primeiro tempo. Geraldo. Perdeu, mas a recuperação ainda é do Botafogo. Perivaldo. Aí o apoio do lateral. Tem cruzamento na área. O impedimento já era marcado, mas Marinho fez o corte. Insiste o Botafogo. Osvaldo. Logo em cima do Júnior, é só lateral para o Botafogo no ataque. Perivaldo com o Osvaldo. Outra vez Peri. Percebe Mendoza. O corte foi feito e insiste o Alemão para o Botafogo. Vai todo para o ataque de novo. Aí o Alemão. Fechando curta com o Osvaldo. De novo o Alemão. É obrigado a recuar por Geraldo. Bate mal na bola. Agora ela chega. Lunes já partiu para cima dele. Outra vez o Alemão. A situação ainda é difícil. Ele acalma tudo, tocando bem as duas imagens. Alemão. Boa jogada em cima de Lico. Só que não ganhou espaço. De novo o Josimar. Alemão. O Nista pinta, pinta curta. O lançamento é que é mal feito, Figueiredo Costa. Leandro Andrade. Adírio partiu. Vai ser lançado na velocidade para cima de Abel. Toma de frente, Abel. Ficou difícil para recuar para o Luiz Carlos. Ele se apavorou. Abel forte, cedeu o escanteio. Depois dá a bronca no goleiro. Dizendo que ele não tinha que ter saído do gol, não. A verdade é que quando o Luiz Carlos saiu do gol, assustou o Abel. Estou com medo de recuar e fazer um gol contra. Aí Adírio para a cobrança, joga curta com o Júnior, buscou a linha de fundo. Tentou a cinta, é novo o escanteio pela esquerda. O toque final foi de Geraldo, ponta direita, que estava ali na cobertura, ajudando a defensiva. Aí o próprio Júnior para a cobrança. Zico, Nunes, Adírio e Lico. Quatro do Flamengo na área. Sete do Botafogo na marcação. Olha a bola. Saiu o Luiz Carlos. Saiu é dele. Falhou. Deu sorte porque a bola caiu com o Heraldo. Saiu muito mal o goleiro do Botafogo. Lançamento de seta para Mirandinha. Marinho já chegou justo para matar a jogada. O passe de Mirandinha é muito mal feito. Leandro. Ninguém marca, ele vai embora. Deixa bonito de calcanhar com o Zico. Adírio encosta, recebe, trança a jogada com o Zico. A devolução, a chance da tabela. Zico faz a pinta. Último recuo de Oswaldo para Luiz Carlos. Esporte é vida. Rede Globo de Televisão. 41 minutos, Márcio Guedes. Um para o Flamengo, zero para o Botafogo. É um excelente partido no Maracanã. O Botafogo, taticamente, faz um grande jogo, mas esbarra na limitação de algum dos seus jogadores. E dá o azar do Flamengo ter se acertado, taticamente, a partir de um determinado momento do jogo, em que o ataque começou a encontrar espaço para jogar pelas extremas. Empatando, taticamente, o Flamengo jogando também com o Garra. Aí fica difícil para o Botafogo, porque o Flamengo tem Adírio, o Flamengo tem Zico, o Flamengo tem um toque de bola que facilita tudo. Vamos ver, no segundo tempo, como a condição física dos dois times vai arrumar esse jogo aí, em que o Flamengo ganha no primeiro tempo, porque tem mais talento. E aí vem o Flamengo, o ataque de novo. Júnior. Nunes. Lico está pelo meio, ele trabalha com Adírio. Zico aguardou lá na frente, o recu, o jornal da Andrade. Tem o Leandro livre pela direita, o lançamento já é feito, o toque de cabeça buscando o Lico. O corte encontra a presença do Vitor. Abertura para Adírio, o Botafogo começa a dar espaço ali na entrada, o Flamengo transa a jogada. Adírio, chegou Júnior, vai bater, bateu forte para o gol, chocou Luiz Carlos, ele de novo, na presença de Zico. Foi firme na bola o Luiz Carlos, se não vai, o Zico fatura mais gol. Dá para virar o jogo ainda, Zé? O time do Botafogo estava melhor na hora que tomou o gol, mas o futebol é assim mesmo, e o jogo só termina com 90 minutos. O que tem que corrigir aí para o segundo tempo? Mais tranquilidade, eu acho que, não sei, estava bem o time, tomou um gol numa falha individual normal. Técnico Zé Mário do Botafogo. Aí vem o Flamengo de novo. 42 e 50. Leandro, olhando para o Zico, não deu para lançar, deixou com o Vitor. Ele tem Andrade a seu lado, tem Lico pela ponta direita. Prefere Nunes. Outra vez Andrade. Lançamento era para o Leandro, que vinha voltando. Nunes partiu, mas não deu tempo. Ótimo giro, jogada na direita para Geraldo. Que corre pelo meio, Mendoza mais atrás, boa pista de Geraldo. Fez a falta na hora certa, o Marinho para matar o lance. É o que o Márcio Guedes diz, que ele tem que passar um pouco a bola. E o que os jogadores do Botafogo também reclamam dele, né? Porque ele não solta a bola de primeira, não toca a bola em velocidade. Ele passa, não há nem a chance da falta. É, nem o Geraldo passa, nem o Mirandinha passa, quer dizer, há muitas jogadas boas, com espaço, com possibilidade de penetração, mas a falta para, e o ataque fica prejudicado. Aí, Perivaldo na cobrança. 43 e 45. Abel foi para a área de novo, ele bateu direto outra vez, bateu mal de novo, bateu na barreira. O alemão chega a abrir os braços de virar as costas. Bom cruzamento, Cantarelli, bate na bola, olha a chance de empate, batida por sobre o gol do Flamengo. Tentativa do giro de Mendonça, ele bateu bonito, só que a bola subiu, passou por sobre o gol do Cantarelli, que ficou sentindo o choque no lance anterior. Você vai acompanhar a repetição e vai ver. No cruzamento que veio do Perivaldo, Cantarelli vai lá, se chocou com o pé, o Mendonça bateu muito bonito, só que ela passou um pouco acima do gol de Cantarelli. Ele está sentindo o braço esquerdo. Exatamente quando ele fez o corte no cruzamento do Perivaldo e sentiu o choque. 44 e 30. De forte a frente de Cantarelli, você ouviu o barulho da batida na bola. Outra vez, o Andrade. Segundo, o Alemão para o Heraldo. Aí o Abelão. Bate muito forte na bola, mesmo assim, Geraldo pega e parte de novo. Parte para cima do Júnior. Só colocou o corpo na frente do Júnior, o Geraldo insistiu. Na briga dos dois, ele insistiu outra vez no lance individual. Ficou de bobo entre Adilho e Andrade e perdeu a bola. Aí o Adilho. Mais a pinta em cima de Perivaldo. Vem o Peri por trás, comete a pauta. O Abel reclama, mas a pauta está marcada por Valkir Pimentel. 46 minutos. Um minuto além do tempo. A pauta favorece ao time do Flamengo. E não tem pressa, evidentemente. Esse é o apito de Valkir Pimentel. Descendo no final dos primeiros 45 minutos. Um para o Flamengo, zero para o Botafogo. Gol marcado por Zico aos 31. e o Ricardo Menezes. Está aqui o Mirandinha. Os jogadores estão reclamando muito. Mantém o mesmo ritmo. O Zico sentiu. Estava no sacrifício. Não deu para continuar. Não tem nenhuma condição de levar a pancada. E é o susto para a torcida do Flamengo. Nesse início de segundo tempo, a ausência de Zico para mais 45 minutos de futebol. O Ilcinho entrando em seu lugar. O Ilcinho na direita. Lico na esquerda. Já está aí na esquerda o Lico. O Adilho jogando pelo meio. Preocupação do Flamengo, evidentemente, com a taça Libertadores da América. Tudo cuidado para não forçar uma contusão no Zico, para que ele possa estar pronto com os jogos muito difíceis em Montevideo com o Peharol e em Buenos Aires contra o River Plate. Dias disso é 9h22. Impedimento de Lico. Primeira tentativa de ataque do Flamengo no segundo tempo. Lendon. Essa boa jogada em cima do Lico recebe a pauta. Até no aspecto anímico, isso pode ser importante para o Botafogo, mas o Zico fora de campo dá uma nova vontade. Claro, embora o Botafogo esteja através das entrevistas dos seus jogadores acreditando. Agora, a passagem do Lico para a esquerda pode ser importante para fechar esse corredor aí do Perivaldo para o Geraldo. Corredor de muita velocidade. O Lico marca bem, talvez se sinta mais à vontade no jogo, mudando de posição. Aí o Botafogo. Trabalhando com o Abel. Nunes sai na captura. Ele não quis deixar com o Alemão. Transa a jogada com o Josimar pela esquerda. 1 minuto e 30 no segundo tempo. Alemão. Aí em perda de bola para a Mirandinha. Tentativa do Tebola. Não chega a Mendoza. Chega para fazer o corte a Andrade. Depois Osvaldo. Tebola. Abertura para Geraldo. O Júnior fica na marcação. O cruzamento vai para a área. A chance do Botafogo. A bola batida para o gol. Batida para fora. Tiro de meta. Para Cantarelli. Depois da finalização de Mirandinha. Bandeira. Bandeira vermelha do Luiz Antônio Barbosa. Ainda marcou o impedimento. Mas o Valtir mandou cobrar apenas o Tirtman. Aí para você o detalhe da cobrança de Cantarelli. Adilho tentou. Chegou Adel para fazer o corte. Veio o Vitor. Osvaldo deixando com o Josimar. Aí Mirandinha. Josimar passou. Ele busca o contato no meio com o Alemão. Tem espaço para organizar o ataque do Botafogo. Abertura na direita para Geraldo. A encarar mais uma vez a marcação de Júnior. Lico também está na cobertura. Ele começa pelo meio. Passe para Mirandinha. Os dois homens de velocidade. Ele bate para o gol. Bate forte. Ela passa outra vez à esquerda do Cantarelli. E você viu com a bronca. Com o Leandro que deixou o Mirandinha dominar. Ajeitar e bater. Começa forte o Botafogo no segundo tempo. Figueiredo. Andrade. Vitor. Leandro trabalha pela direita. Passamos de três minutos nesse segundo tempo. Wilson. Fechando com Adilho. Leandro vai ao apoio. Lico já fecha para receber no meio. Leandro. Aí está o Lico. Tem Andrade mais atrás. Por entre as pernas de Alemão, Leandro. Faz boa pinta. Bom trabalho para o Wilson. Tenta a jogada de linha de fundo. Bate na bola de qualquer maneira. O jogador do Botafogo é escanteio. Primeiro escanteio para o Flamengo neste segundo tempo. Leandro sem pressa vai para a cobrança. Aí a área do Botafogo. Três jogadores do Flamengo aguardando a cobrança. O Ilcinho, Adilho e Nunes. Chega também Lico. Cruzamento também direto para a área. Luiz Carlos saiu é dele. Perivaldo. É a vez da torcida do Botafogo. Tentar incentivar o time no Maracanã. Mas o Flamengo retoma com o Júnior. Adilho faz boa proteção à frente de Abel. Fugiu da falta. Ainda ele. O Ilcinho recebe. Leandro parte livre pela direita. Tenta a pinta. O Ilcinho perdeu para Josimar. Júnior é quem faz a cobertura para o outro lado. O Ilcinho recupera. E agora a bola chega onde o Flamengo queria no ataque anterior. Com o Leandro. Passa o Ilcinho. Ainda o Leandro. Insiste na pinta. Júnior chegou. Lançou na área. O lançamento era para Adilho. Mas Nunes voltava da posição de impedimento. Geraldo. Geraldo. E o combate marinho foi mais no homem. Que na bola o Valkyrie marcou. E ficou fora do gramado. Geraldo sentindo o ombro. O ombro e o braço direito. Falta que favorece o Botafogo pela direita do seu campo. E ataque já cobrado a curta. Recebe na devolução o Peri. O Lico veio na bola. O Valkyrie disse que ele foi nas pernas do Perivaldo. Marcou a falta. O Júnior reclamou. Ficou na bronca o Júnior. O Júnior. O Júnior que é o capitão do time. A partir do momento que o Zico saiu. O Alckyrie disse que é um pouquinho mais atrás. E o Júnior não volta. Será que o Júnior não foi para trás? O Perivaldo chegou a bola para frente. Lance de perigo contra o Flamengo aos seis minutos nesse segundo tempo. Seis jogadores do Botafogo aguardando o cruzamento na área. Seis do Flamengo na marcação. A bola bateu na barreira e abriu. Andrade cortou. Lico. Rapidamente a Nunes partiu na velocidade pela esquerda. A Lehmão em cima dele. Oswaldo e o recuo de bola para Luiz Carlos. Luiz Carlos que talvez esteja hoje fazendo a sua última partida como titular do Botafogo nessa fase. Que já no próximo jogo volta o Paulo Sérgio. Recuperado da contusão que sofreu logo no início do Campeonato Carioca. Parte o Botafogo de novo. Lançamento para Josimar. Leva a marcação de Wilcinho. Milandinho encostou por lá. A Lehmão apareceu o cruzamento. Júnior. Tufou o peito e partiu com ela no corte. Daqui a ilha escorregou. Perdeu o domínio da bola. Perivaldo rapidamente lançando. A geral do Botafogo aperta. Olha o bom cruzamento. A chance. O toque de cabeça. Cantarelli pegou. Porque a bola saiu preensada. Esporte é vida. Rede Globo de Televisão. Aí a torcida do Botafogo. O time veio bem no segundo tempo. Apertou em cima do Flanengo. A torcida se acanhou. Estativa de Wilcinho e falta de Josimar. Adilho veio buscar. Fechou com o Vitor. Tem Andrade a seu lado. Lico mais aberto recebe Lico. Júnior parte no apoio. Só que mal feito. Não está bem no jogo Júnior. É. E sai impedido na esquerda Mirandinho. Absolutamente certa. A marcação de Luiz Antônio Bardosa. O Mirandinho se precipitou. O Botafogo, sem dúvida, animado com a saída do Zico. Continua no seu esquema francamente ofensivo. Arriscando-se, claro, no contra-ataque. Principalmente porque o Perivaldo joga a partida muito ruim. Tente. Longo tempo de tratamento. E o Flamengo pode explorar agora até mais o setor esquerdo de ataque. Nós tentamos explorar o direito do bom lançamento da Luizinho. Josimar puxou-lhe a camisa. O último toque foi do Josimar. O Valkyrie não deu a falta. Deu apenas o escanteio. E o Heraldo e o Nunes estão se estranhando por ali. Mais um escanteio pela direita para o Flamengo. Vai Leandro para a cobrança. Só três do Flamengo na área. O Elcinho, o Nunes e a Dilho. Sete do Botafogo para a marcação. Muito fechado o cruzamento. Vem de graça para Luiz Carlos. Ninguém do Flamengo se quer apresentar a cabeça. Aí o Geraldo. Muito atrás. Aí o Heraldo. A jogada na esquerda para o Milandinho. Novo impedimento para a casa. Insiste mais uma vez o Botafogo alemão. Lançamento para Geraldo. Muito forte. Apenas lateral para o Flamengo na defesa. 1 a 0. O Flamengo gol de 5 no primeiro tempo. Esporte é vida. Rede Globo de televisão. Andrade no lançamento a Vitor. Chegou Osvaldo esperto e corta. Mas está de graça para Júnior. Que bate mal na bola. Perivaldo apenas dá proteção lateral ao Botafogo. Dois jogadores que seriam muito importantes nesse jogo. Os laterais de Perivaldo e Júnior. Vindo de recuperação física. Vendendo bem abaixo do que se possa esperar. Ajeitou com a mão o Josimar. Aliás, os quatro laterais do jogo não estão bem. O Leandro ainda joga razoavelmente com alto e baixo. Mas o Josimar na marcação falha demais. Aí vem o Flamengo pela direita. Para cima do Josimar. Nunes. Adílio aponta que ele passe atrás para o Vitor. Ele prefere a frente e a direita para o Leandro. Olha o cruzamento. Visando Adílio. Cortou por baixo a Béu de forma perigosa. Passou à frente do Nunes. Veio na saúde. O Josimar fez o corte lateral ao Flamengo. O Elcinho recebe. Tem Leandro aberto. Vitor. Ela chega a Leandro. Luiz Carlos verra. Grita ali atrás pedindo marcação no meio da área. Vitor. Leandro e o Elcinho. Perde muito tempo o Flamengo. Arrisca a jogar do Elcinho. Foi duro em cima do Heraldo. Chega a Béu para fazer o corte. Está jogando na boa o Botafogo Alemão lançando a pé. Marinho foi no corpo. 41 milhões, 377 mil e 500 cruzeiros. 41 milhões, 377 mil e 500 cruzeiros para um público pagante de 80 mil 708 espectadores esta tarde aqui no Maracanã. Mais uma boa renda, uma boa presença de público neste Campeonato Estadual de 1982. Agora no seu segundo turno com 1 a 0 Flamengo em cima do Botafogo no segundo turno. Lançou a Béu. Alemão. Ligueiredo. Saiu para a cobertura, cruzamento para a área. Andrade sobe para fazer o corte. Adilio domina. Fica difícil, ele acha o espaço e recua para a Cantarelli. Essa renda de hoje seria muito maior se a torcida do Flamengo comparecesse aí em março, porque nas arquibancadas a do Botafogo fez presente em maior número e foi até uma zebra. aí o Júnior, tocando pela linha de lado. O Flamengo já garantiu a presença na final, venceu o primeiro turno. E é um jogo de vida ou morte para o Botafogo. É uma decisão para o Botafogo. Para o Flamengo, quase que mais um jogo. Aí vem o Botafogo de novo. Oswaldo. Faz boa pinta. Sai também da marcação de Vitor. A frente de Leandro, ele faz o passe lateral para Josimar. Aí a frente, todo o time do Botafogo de novo vale o cruzamento para o corte de Júnior. Entrou solando o alemão, cometendo a jogada perigosa. Em cima de Nico marcou o Valkyrie Pimentel. E o Júnior fez o corte e sentiu. Você não vê, mas um pouquinho mais atrás de onde está o Marinho aí ajeitando a cobrança da bola. O Júnior ficou sentindo. Agora já recuperado, pede para cobrar. Vitor. Adilho. Rola no meio. Nico. Enfia bem a bola na esquerda para Adilho. Partiu na velocidade, a posição é legal. A marcação é de Perivaldo. Nunes pede na bola. O cruzamento é para ele. Geraldo fez o corte. Passou por sobre o Nico. Girou para frente Mendonça Júnior. Aproveita. Perivaldo bate na bola tentando o lançamento para Geraldo. Só que ele não chega a tempo e é lateral Flamengo de novo. Aí o Leandro aqui de lateral esquerdo. Nico. Andrade. Lançamento para Adilho é mal feito. Perivaldo. Toca no meio alemão. Este é Josimar. O Ilcinho vai chegando para a marcação. Lançamento para frente. Mendonça ainda conseguiu bater na bola, mas quem domina é Marinho. Perivaldo falha. Não falha a Bel. Faz o corte lateral Flamengo. O Botafogo tem um certo domínio territorial. Ataca mais. Contudo, jogadas confusas e tem grande perigo para o Cantarelli. E o Flamengo vai levando o jogo em banho-maria. Dando a impressão que pode ser mais traiçoeiro na hora do contra-ataque. Mas a partida caiu um pouco de ritmo dos dois lados. Vitor. Chega rompendo bem alemão. Bom jogador do time do Botafogo. Faz o lançamento para Geraldo. Essa não deu para ele. O Júnior chegou à frente e recuou para a Cantarelli. Com as mãos ele tenta dar mais ritmo ao time do Flamengo. Tem pressa. Lico. Nunes. Deixou com o Leandro. Lançamento é para o Ilcinho pela direita. Bateu na bola. Josimar deu sorte. Ficou com ela. Aí girou bonito na frente do Ilcinho. Saiu melhor ainda. Aí o Josimar. Só que o passe é mal feito. Andrade corta. Limpa a jogada com o Vitor. Tem o Ilcinho e tem o Leandro. Primeiro o Leandro. Tem cruzamento na área. Visando o Nunes. Ele e Abel. Não foi o Nunes quem cortou foi Abel. Adilho. Lico. Júnior pediu. Você ouviu. Recebeu. Enfiando bem a Adilho. Ótima devolução a Júnior. Ótimo lance para Adilho. Bateu. Caiu Luiz Carlos e fez a defesa. No que seria um gol maravilhoso do time do Flamengo. Toda habilidade e categoria de dois grandes jogadores. Adilho e Júnior. Ótima defesa de Luiz Carlos. Foi a jogada mais bonita da partida. Que merecia até o gol. Pela maneira como toda a defesa do Botafogo foi envolvida ali pelo Júnior e pelo Adilho. Mesmo sem o Zico. O Flamengo continua com a técnica individual muito superior. Inclusive como eu falei há pouco é um ataca menos mas de uma forma mais inteligente. Embora o Botafogo não esteja evidentemente morto para o jogo. 16 no segundo tempo. 1 a 0 o Flamengo. Só o gol de Zico no primeiro tempo. Júnior. Fica difícil ele faz o domínio. Pegou errado. Para a sorte do Flamengo. A bola que bateu no pé. Ficou dominada pelo Figueiredo. Depois o Scantarelli. Aí já está com o livro. Nunes vindo buscar jogo. O Ilcinho partiu. Lançamento de Nunes para o Ilcinho. Foi na velocidade. Contra Heraldo. Levou vantagem. E bateu por sobre o gol na saída de Luiz Carlos. E o Adilho fica desesperado ali no meio. Porque ele fechava livre. Solto. Sem ninguém a marcá-lo. E o Ilcinho que você vê aí. Bateu forte. E agora se desculpa com o Adilho. Se o Zé Mário quiser mexer no time do Botafogo. Ele tem no banco. O goleiro Jair. O zagueiro Gaúcho. O número 13. O lateral Washington número 14. O Chicão número 15. Que é ponta de lança. E o ponta ou direita ou esquerda. Que é o César. 16. Quase 17 em segundo tempo. 1 a 0 Flamengo. Esporte é vida. Rede Globo de televisão. Primeiro. Demorou para chegar uma bola. Depois chegaram duas. Aí demora mais um pouquinho para a cobrança do tiro de método do Luiz Carlos. Alemão. Abertura mal feita para o Perivaldo. Corta Adilho. Domina Nunes. Bom toque para Adilho. Já levou bonito. Partiu encarando a marcação de Abel. Vai tentar a jogada de habilidade. No meio Lico. Chega Andrade. Dentro da abertura para o Leandro. Sabe bem para fazer o corte de Josimar. Aqui o Wilson corre muito. Se embrulha todo com o Alemão. E o Valkyrie marca a falta do jogador do Botafogo. Leandro. E acaba começando a falta. Vem o Flamengo de novo. O Wilson pela direita. É a vez da torcida do Flamengo tentar incentivar o time. Adilho chega por lá. Melhor para Josimar. Heraldo fica difícil. Lico marcando o recuo de bola para o goleiro. Josimar. Flamengo aperta. Dá duro o Wilson e comete a falta. A partida ficou meio confusa. As duas equipes caíram um pouco de produção. Mas o Flamengo me agrada mais. O Botafogo perdeu aquela velocidade. O Vítor e o Andrade agora ficam o melhor para exatamente obstruir o espaço de campo onde as jogadas eram feitas. E o Flamengo no toque de bola fica mais fácil até, com certo cansaço, jogar. Por isso que o Flamengo está melhor no jogo. Embora seja uma partida ainda equilibrada, com emoção e com possibilidade de uma surpresa a qualquer momento. Aí Perivaldo. Osvaldo tem alemão mais à esquerda. Virandinha abriu bem na ponta. Jogada com ele. Até Mendonça, Geraldo e Perivaldo aguardando o cruzamento. Primeiro Geraldo. Se atrapalhou todo. Se embolou todo. E acabou cometendo a pauta. Quando ele perdeu o domínio da bola, aí atropelou e fez a pauta. Marinho sem pressa na cobrança curta a Cantarelli. A minha soça aí jogando com as mãos. Mas bate forte à frente. Adilho e Abel. O Adilho nem foi, o Abel cortou. Lico. Andrade jogou para trás. Domina Marinho. Apenas deixando com o Cantarelli. Agora sim ele está jogando com as mãos com o Leandro, que está livre pela direita. Não quis rolar a Vitor, preferiu o Andrade. Júnior. Para tratar mais apoio ao time no segundo tempo. Bom lançamento a Vitor. Ajeitou para o Wilsinho. Vai tentar pela direita o time do Flamengo, Vitor. Já faz a inversão. A bola chega a Nunes, que está de ponta esquerda. E aí o Vitor. Bateu para o gol. Está muito marcado, ela foi para fora. Só tiro de meta para o Botafogo. Vinte no segundo tempo. Um a zero, Flamengo. Bate forte no escardo. Briga pela bola, fé. Este Osvaldo tem Perivaldo. E tem Geraldo. Prefere o lançamento forte para a área. E Guerendo sobe para fazer o corte. Marinho ajeita. Ajeita com o Júnior. Está jogando com o Lico. Roda bem a frente de Perivaldo. Adílio. Não teve domínio lateral do Botafogo. Compensação de Perivaldo com a Bel. O Nunes vai chegar por trás. Ótimo toque à frente para a Mendoza. Partiu na velocidade. Leva bem. Tenta achar o espaço do chute. Até. Chegou junto com ele, Leandro. De qualquer maneira, golpeou e salvou o Flamengo. Adílio. Ótimo toque no meio para Leandro. Daí para Nunes. Como ele gosta. Espaço à frente. Só a marcação do Heraldo. Ainda Nunes. Leandro. Andrade tenta o contato com Adílio. De qualquer maneira, Perivaldo esticou a perna e cortou. Wilsinho. Figueiredo. Lico. Voltando à ponta direita. Adílio que corre o campo inteiro. Está lá. Bem aberto pela direita. Wilsinho e Adílio. Partiu o Wilsinho. Prendeu a bola Adílio. Tentou a tabela. Melhor o alemão para fazer o corte. Júnior. Chega e toma bem. Tem Nunes. Faz abertura Nunes. Bateu direto para o gol. Jogou para fora. Quando Adílio aguardava o cruzamento na área. E o Júnior pediu um pouco mais atrás. O Botafogo vai mudar. No aquecimento com o preparador físico. Carlos Alberto Lancesa. Com a camisa número 16. O ponteiro César. 22-1 a 0 para o Flamengo. O esporte é vida. Rede Globo de televisão. Erivaldo. Osvaldo e Geraldo. Chega duro nele, Marinho, comete a pau. Alta já marcada pelo Balquírio que vem a tela. Erivaldo. Lançou para Mirandinha que veio buscar jogo aqui na direita. Só que em abertura não foi para ninguém. Veio de graça para Leandro. O Wilson sentiu alguma coisa na passagem e ficou caído na entrada da área do Flamengo. E aí o alemão que de muito longe recua para o Luiz Carlos. Acho que o Guedes analisa aí a alteração do Botafogo. O Botafogo tenta reconquitar aquela velocidade perdida um pouco pelo Cantraço um pouco. Porque o Flamengo tem boas atuações, boas presentes na defesa com o Figueiredo, com o Marinho, com o Andrade também. Olha o Botafogo com o Geraldo. Ele joga bem. Mas só que esquece que tem mais 10 no time dele. Então o tribulante todo mundo vai até perder. Nunes. Andrade. Deixa curtinho com o Vitor. Lico. Vai achando espaço no jogo pela direita. Ainda Lico. Dois atrás dele. Ele tira de Josimar, deixa com o Wilson. De novo Lico. Ninguém na área para o cruzamento. Aí ele tenta a jogada curta com Adilho. Aí Adilho no lance individual, protegendo muito bem a bola. Ainda Adilho. Grande jogada. Busca a linha de fundo. Ainda Adilho. Olhou. Estudou a melhor opção. Tentou recuar a Júnior. Chegou. Bateu prensado. Só para ainda de Andrade. Fica difícil o chute. De qualquer maneira o Osvaldo chegou para fazer o corte. O Perivaldo salvou o gol do Flamengo cortando o chute de Júnior. Insiste. Com o Lico. Senta a pinta. Ainda Lico. Lindo lance. Se jogou. Pediu o pênalti. A torcida quis o pênalti. O banco do Flamengo também. Valtir mandou seguir. É a vez do contra-ataque do Botafogo. Ótima abertura para a general do jogo. Fica bom de novo. Pode até bater para o gol. Chutou forte. Canzarelli foi bem na bola e pegou. Podia bater para o gol, mas bateu mal. Tinha jogado a melhor do outro lado. E a técnica do Flamengo nessa altura vai se impondo no jogo. O Adilho aparecendo como grande jogador da partida pela direita, pela esquerda. E levando ao desespero uma defesa do Botafogo. Já sem boa proteção. Porque o meio campo abandonou o setor de cobertura. Especialmente o Mendonça que se limita no meio campo a assistir ao toque de bola do Flamengo. O Botafogo vai sair Osvaldo para entrar César com a camisa 16. Como é que fica o time agora, Zé, com essa entrada do César? Olha, não passa para a cabeça da área e o César é com um pouquinho. E aí o Botafogo vai à luta. Tira uma cabeça de área, bota o homem de frente, seja o que Deus quiser. É, altíssimo risco para o Botafogo. Tem chance até de mais dar errado do que certo. De qualquer maneira é válida a tentativa de procurar um empate. Perdido por um, por dois ou por três. Valeu, Geraldo. Em boa jogada. A bola passando por cima do Canzarelli. Quando o Marinho fica reclamando que recebeu falta na entrada do Té, quando ele chegava para fazer o corte. Todo o time do Flamengo parte para a reclamação em cima do Valkyrie. Porque quando o Maurinho quis o corte, você vê as pernas presas pelo Té. E depois levou perigo o time do Botafogo no toque por sobre o Canzarelli. E Peu vai entrar no time do Flamengo. Confirmando a alteração do Botafogo, César em lugar de Osvaldo. E daqui a pouquinho, Peu no time do Flamengo. O Ricardo Menezes vai conferir no lugar de quem. Vai sair o Nunes para entrar Peu com a camisa número 14. Aí Marinho, o Botafogo quer ataque, quer força. O Flamengo quer toque de bola. O Flamengo está tudo muito bem. Ganha o jogo, até o empate já seria um grande resultado. Está com possibilidade de fazer o segundo jogo a qualquer momento. E o Peu, jogador de alguma técnica também eficiente pelo meio campo. Está lá o Josimar, que fez uma falta feia em cima do Ilcinho. O Valtir se aproximou para mostrar o cartão amarelo para ele. 27 e 30 neste segundo tempo. O Flamengo vai vencendo um a zero, o gol marcado por Zico no primeiro tempo. Lico, partiu na velocidade. Faz boa jogada pela direita, consegue um escanteio no último toque de alemão. Escanteio pela direita para o Flamengo. E agora a alteração, a saída do Nunes, que não tem nenhuma pressa. Mesmo porque ele não gosta de ser substituído para a entrada do Peu. A Tuscina está gritando, Nunes, Nunes, Nunes. Tudo é graça. Um a zero o Flamengo. Está aí aplaudido o artilheiro Nunes. Tem nenhuma pressa. E agora sim, tudo pronto para a cobrança do escanteio pela direita. E vai Peu para a sua primeira tentativa na área. Como é que viu a substituição, Nunes? Chateado? Ah, é isso. Tudo bem. Aceitou bem. Luiz Carlos saiu para fazer a defesa antes de Adilho e antes de Vitor. Era o Figueiredo que estava lá de atacante. O Vitor veio cobrir de zagueiro de área. Marinho saiu para o combate. Lançamento da Mirandinha. Bate em cima do Vitor, que fazia a cobertura do Figueiredo. É escanteio para o Botafogo pela direita. Vinte e oito e cinquenta no segundo tempo. Belo clássico do Maracanã. Um a zero a vitória parcial do Flamengo. Cobrança rápida para a área. Saiu o Cantarelli. Saiu meio atrapalhado. Mas a bola passou à direita do gol do Flamengo apenas em tiro de merda. Esporte é vida. Rede Globo de televisão. Partido daí o Flamengo evidentemente não tem pressa. Estamos chegando a trinta minutos e vai vencendo por um a zero. Uma vitória que é um grande resultado para o Flamengo. Tira o Botafogo de um ponto à sua frente para um ponto atrás. Não fica tudo perdido para o Botafogo, evidentemente. Fica mais difícil apenas. Mas o Botafogo ainda acredita e ainda vai à luta. Quinze minutos para o final do jogo. Aí o César. Foi para a ponta e o Mirandinho entrou no meio. Leandro. Com calma o Flamengo está jogando o Lico. Adílio, a fera do jogo. Em todas as posições do campo. Aí vai ele. Veio o ameaçou partir Lico. É outro bom nome do Flamengo no jogo. O Ilcinho. Tem a jogada com Adílio. Protege bem a bola. Sai da marcação de dois. Ainda Adílio. Gira o corpo de novo. Outra vez Adílio. Faz um salseiro. Grande lance. Insistiu Adílio. Só que a bola adiantou demais. Ele quando chutou, chutou as pernas do Josimar. Mas leva o desespero e a loucura à defesa do Botafogo. Peu. Saiu bonito. Cruzamento. Heraldo fica com a bola. Aí o César. Já perdeu. Leandro. Tira bonito à frente de César. Toca na frente. Jogando com Peu. Prendeu demais. A bola se atrapalhou e acabou perdendo. E a bola finalmente é recuada para Luiz Carlos. O próximo adversário do Botafogo será no sábado o Madureira. E o Flamengo também joga no sábado contra a equipe do Campo Grande. E aí vem o Botafogo de novo. César. Perivaldo aparece pelo meio. Ele joga com o Josimar. Agora sim o lançamento ao Peri. Opticalmente fora de força. Na frente do Lico. Parte de Perivaldo. Com extrema simplicidade o Lico tomou dele. Aí armar novo contra-ataque o Flamengo. Vem subindo com cinco contra cinco. Lançamento para o Wilson. Na direita mal feito. Mendonça. Mais boa jogada pelo meio. Aí na velocidade vai levando todo mundo. Ótima bola enfiada. Saiu do gol Cantarelli. Chegou o Júnior. De qualquer maneira bateu na bola. Salvou a defesa do Flamengo. Jogou para fora. Quando o Perivaldo estava lá de centro avante no desespero tentando alguma coisa. Aí a repetição do lance para você. O lançamento foi o Perivaldo. Quando ele tentou o toque lateral bateu com o Vitor. E o Júnior tirou. Uma bela jogada do Mendoza. Mas também um ótimo trabalho de cobertura da defesa do Flamengo. Mas o Perivaldo tinha que bater de primeiro. Aí o Cantarelli. Subiu de qualquer maneira. Não achou nada. Achou o tiro de meta. 32 e 31 a 0 o Flamengo. O esporte é vida. Rede Globo de televisão. Bate forte a frente de Cantarelli. O Abel virou atacante. O alemão faz a cobertura lá atrás do zagueiro. O Abel quer ataque. Aí o Leandro. Veja o Abel onde está dando combate. Lico. Volta o Flamengo com o Leandro. Tem Andrade mais atrás. Dentro da jogada individual. Ainda o Leandro. Se atrapalhou todo com a bola. Deu certo. Peu. Se jogou. Aí o braço esquerdo em cima da bola é o que marca o Valkyrie Pimentel. O toque do número 14, Peu. Aí a partida vira um show de individualismo agora. Dos dois lados. Só que o do Flamengo é muito mais talentoso. Muito mais brilhante. E com maiores possibilidades de gol. Dois Carlos bate forte. Falhou o Vitor na tentativa do corte. Marinho não falha. Recua para Cantarelli. Com as mãos. Rapidamente ele serve a Júnior. Fica difícil. Marcado por dois. Ninguém encosta para ajudar. Mas ele sabe muito. Gira bonito. Joga nos pés de Andrade. Leandro. Leandro. Lentamente o Flamengo vai levando o jogo. No ritmo que é interessante a ele, Flamengo. Lico. Mendoza só olhou. Andrade. Passando por sobre o Mendoza. A bola chega a Vitor. Daí a abertura para Adilho. Ele pega na bola. A torcida aguarda alguma coisa. Ele parte para cima do Perivaldo. Bom toque a Peu. Vitor chegou até para bater em gol. Bateu forte. Luiz Carlos pegou no centro do gol. Impresso o Botafogo. Bola para frente. Vai Júnior. Melhor Geraldo. Na segunda ele não achou. Na terceira valeu a imensa categoria de Júnior. Deixou com o Andrade. Passando por Júnior. Chegando a Adilho. Vai tentar armar a jogada pela linha de fundo. Perivaldo no combate. Ainda Adilho. Tentou rolar para Júnior. Foi muito forte. Saiu com ela alemão. Tem o Botafogo tentando dar o troco. O Heraldo. Vai para frente também. César. Leandro fica observando. Aguardando o César. Quando ele tenta. O Leandro com simplicidade tomaria a bola. Peu. Abertura para Adilho. Ele tem posição legal. Porque voltada para o campo do próprio Flamengo. Parte pela esquerda Adilho. Vai na velocidade e Peu corre pelo meio. Ainda Adilho marcado por Perivaldo. Fez a pinta. A obstrução de Perivaldo. Valquiri Pimentel mandou seguir. O Valquiri errou agora. Porque houve a obstrução e deveria ter sido marcado. E a jogada do Adilho. Que é a grande figura da partida. Começou porque o César parece até um garoto estranho. Não consegue passar pelo Leandro de jeito nenhum. Geraldo tentou partir. O Júnior foi duro para matar a jogada. Trinta e cinco minutos. Cinquenta segundos. E um belo jogo no Maracanã. Um a zero Flamengo. O Vitor. Ficou arrumando um jeito de levar o cartão. Vai levar. É. E os jogadores do Botafogo querem ritmo no jogo. Querem que estão com pressa. E o Flamengo procura prender o jogo ali. E agora o juiz deu o cartão amarelo para o Vitor. Mendonça. Abel foi para a área. Bola com o Perivaldo. Vem cruzamento na área do Flamengo. Bateu bem o Perivaldo. Toque de cabeça. Quando o César fechava no meio de dois. Último toque do jogador do Flamengo. Escanteio pela direita. E o Abel chega lá. Fora Abel e Cantarelli. O Leandro retira o Abel. Porque o Figueiredo e o César se estranhavam. Ali o Abel joga o jogo aberto na cobrança do escanteio. Todo o time do Flamengo na área. Exceção de o Wilson. Sete jogadores do Botafogo. Escanteio muito mal cobrado. Chegou Adilho. Se atrapalha. Corrige Andrade. Último toque do Botafogo. Só tiro de meta para o Flamengo. Trinta e sete no segundo tempo. Esporte é vida. Frente de Globo de Televisão. Bate a frente o Cantarelli. Corta bem Abel. Leva Lico. Tocando para Adilho. Partindo de novo pela esquerda. Lançando Peu. E ouve a falta do Alemão. Empurrou o Peu por trás. Falta marcada por Valkyrie Pimentel. O Flamengo já não se arrisca. Sobe ali com quatro jogadores. Desce o restante todo atrás. Cobrança de Adilho. Peu e Wilcinha aguardando na área. Lico um pouco mais atrás. Leandro pelo meio. Cobrança fica para Júnior. Ajeita como quem quer bater direto. Barreira de quatro. Partiu Júnior. Bateu direto para o gol. Luiz Carlos pegou bem. Finalmente a reposição de bola de Luiz Carlos. Seis minutos e meio para o final do Clássico. O Flamengo vai vencendo por 1 a 0. Marinho chega para fazer mais um corte jogando para fora, cedendo o lateral. 1 a 0 o Flamengo. Mais de 80 mil pagantes. Mais de 40 milhões de renda. Mirandinha. Júnior ajeita. Bate para frente de qualquer maneira tentando Peu. Ele contra o Heraldo. O Heraldo esperou muito a batida de bola. Mesmo assim recua para Luiz Carlos. Vai jogando pela direita da área alemão. Ninguém do Flamengo no combate. Ele busca o Heraldo. Agora vai chegando o Peu. Cesar. Mirandinha. Dá o corte na entrada dura do Vitor. Vamos chegando a 40 minutos neste segundo tempo. Botafogo vai para o ataque. O jogador que você viu passando aí é o Abel. Já vai buscar posicionamento na área para sentar uma cabeçada. Isso o Cesar vai lançar na área. Mirandinha. Mendonça. Até Abel. Geraldo. Todo mundo por lá. Sobra de Geraldo. Bateu de cabeça. Tentativa de Abel. Chegou Geraldo. Antes dele o toque do Júnior. E o escanteio está marcado favorecendo o Botafogo pela direita. E o Abel já estava na área e o Heraldo chega também. Marinho marca um. Figueiredo marca o outro. Bateu Geraldo. O toque de cabeça. Direto pela linha de fundo. Foi de mirandinha o toque. 40 minutos no segundo tempo. 1 a 0 o Flamengo. O esporte é bíblico. Botafogo. Bom jogo e muita luta até o final. É uma partida muito boa. Vamos lá, Galvão. Vamos acompanhar mais neste ataque do Botafogo. Geraldo ficou na marcação. Andrade rompeu. Lançando Adilho. Bola adiantada demais. Alemão fez o corte. E o Botafogo de novo o Perivaldo. Júnior fica aguardando a marcação. Ele vai lançar na área. Outro toque de cabeça. Outra vez pela linha de fundo. Agora até. Partido excelente. Marcador de 1 a 0, inclusive, pode não ser definitivo. Mas eu considero que o Flamengo merece a vitória. Mesmo que não a consiga por um acaso. Porque, principalmente no segundo tempo, teve uma chance. Mostrou um futebol mais tranquilo. Muito mais brilhante. Com o Adilho construindo as principais jogadas da sua equipe. E o Botafogo não decepcionou a sua torcida. Uma equipe correu muito. Lutou. E com bom preparo físico. E dentro de suas possibilidades técnicas, o Botafogo não pode ir além. Seus dirigentes querem uma equipe mais competitiva e mais decisiva. Aí só falta contratar um pouco mais de talento. Um bom jogo, sem dúvida. Lá vem Adilho de novo. Deu duro em cima dele. O Perivaldo cometeu a pausa. Adilho está em estado de graça. Só começando a pausa. Muita habilidade. Uma facilidade incrível para proteger a bola. E achar o espaço onde falta o espaço. Entrada feia de Perivaldo em cima de Adilho. Vai Júnior. Olha o Flamengo chegando. Bola batida para o gol. Foi nela Luiz Carlos. Não achou nada no bom chute de esquerda de Lico. O Botafogo demonstrou que pode dar muitas alegrias. É um técnico com o Botafogo, Zé Mário. É, mas para que o Zé Mário fique mais feliz, o Botafogo precisa urgentemente de um homem gol. O centroavante mais positivo. E o Botafogo hoje deu azar ainda de enfrentar uma boa defesa do Flamengo. Aproveitar aí essa imagem e explicar que o Perivaldo acabou atingindo o rosto do Adilho. Ele ficou no chão. O Perivaldo veio, pediu desculpas. Mas o Adilho foi atendido. E o doutor Célio Coteca queria entrar em campo e o Valkyrie não deixou. Aí surgiu a discussão. Geraldo bateu para frente. Bateu muito mal. Mirandinha corre, mas não chega. Lateral para o Flamengo. Paulo, um bom jogo. Bom jogo. O Flamengo e o Botafogo, acho que proporcionaram um bom espetáculo. Você está rouca de tanto gritar para o time? Chamou atenção. O que estava errado aí que você tentou corrigir com o rouco? Não prender, virar um jogo de um lado para o outro. Não se ligar, prender a bola. O que é um jogo difícil em que tivemos, é nada dificuldade. E não terminou o jogo ainda. Quer dizer que não vencemos ainda. Paulo, você é da café gerando. Agoniado ali. Botafogo está no ataque. Perivaldo, Júnior. Chegou para fazer a falta quando o Perí escapulia. Ia buscar linha de fundo para levar muito perigo. De qualquer maneira, o perigo continua. Tem a chance de uma bola lançada na área. O time do Botafogo aos 43 e 40 deste segundo tempo. Vejam bem. O Botafogo tem na área. Geraldo, Té, Mendonça, Abel, Heraldo, César. Todo o time. O Flamengo trouxe os 11 jogadores para dentro de sua área. Perivaldo na cobrança. Vai autorizar Valquiri Pimentel. Aí, Perivaldo. Rolou para trás para a Alemão. Chegou, bateu forte. Tirou o Marinho de qualquer maneira. Josimar. Ele perdeu essa bola aí. Fica no desespero o Botafogo. Perdeu. Deu de graça para Adilho. Partiu na velocidade pela esquerda. E o corre pelo meio ainda Adilho. Tenta a abertura para Marinho, que vai dar uma de ponteiro direito. O Lico está mais atrás. Também chega o Elcinho. Primeiro o Elcinho. Josimar deu duro de qualquer maneira. Andrade. Rolou para Lico. Olha a chance do segundo gol. Demorou demais. Ajeitou. Perdeu a chance de chutar. Deve o gol na perna direita do Lico e não bateu. Seria o gol para definir o jogo clássico no segundo tempo. Insiste o Botafogo de novo. Falta de Andrade. Muita emoção ainda no finalzinho de Flamengo e Botafogo. Você acompanha ao vivo pela Rio de Globo. Erivaldo. Lança na área. Toque de cabeça do Té. Muito alto por sobre o gol de Cantarelli. 45 minutos. E agora evidentemente o Flamengo não tem praia. Aí para os descontos Valquírio e Pimentel. Um grande clássico no Maracanã para um grande público. 1 a 0 o Flamengo. Gol marcado por Zico. 31 minutos do primeiro tempo. Nessa altura deita e rola a torcida do Flamengo. Canta feliz mais uma vez nas arquibancadas do Maracanã. Aí o Flamengo a luta de novo. O Elzinho. Abertura para Leandro. Tira o cruzamento. A chance a Dílio. Tentou bater de primeira. Bateu. Pegou mal no pé. Ele tinha até tempo e espaço para ajeitar essa bola. O Flamengo insiste. Insiste com o Péu. Demora muito. Protege a bola. Fica difícil. Da dura o Elzinho. Ela chega a Alemão. Júnior chega para fazer o corte. O Flamengo prende a bola no ataque. 46 minutos no segundo tempo. Vai terminar o jogo. Trabalha a Dílio pela esquerda. A grande alegria do time. Ainda a Dílio. Tenta fazer a finta. Ele saiu com bola e tudo pela linha de fogo. 46 e 30. Vai tentar mais uma vez o Botafogo Marinho. Chega para fazer o corte de cabeça. O time do Botafogo quer jogo. O banco do Flamengo acena desesperadamente para o Valkyrie pedir o final do clássico. 46 e 40. Vai apitar o Valkyrie Pimentel. Final de partida. 1 para o Flamengo. Gol de Zico. 0 para o Botafogo. Ricardo Menezes. Você. Aqui. Está o Júnior. Uma partida difícil. Uma vitória suada. Ah, eu acho que a equipe mostrou. Principalmente...